Fala amigos, eu sou o Kiko, eu sou o Leandro, eu sou o Bruno, nós somos o KLB aqui na TV diária agora, você vai acompanhar um pocket show que rolou do KLB aqui no Shopping Cidade, se liga! Parando essa festa pessoal, tem camiseta na cacique, tem camiseta em CD pra galera? O pessoal vai distribuir os cupons pra vocês e quem sabe pode ser um de vocês que vai levar essa sala completa da Vitor Móveis. E cacique é firme, como é que é? 5, 4, 3, 2, 1, com esse abraço, a gente vai dar aplausos, meu Deus! É geloso! Tudo bom? É pra mim, hein? Não sei porquê, a gente se perdeu, se para pra você, sou eu não aceito mais, você não olhar pra trás, o que não foi legal, passou não, mas não tem explicação, não estamos lá de lado, eu e você moramos juntos, nossa história, nossa situação. Só te bem entender, poder aprender e traduirei o melhor emero, sou eu não aceito mais, o que não sei, vou me encher o Rock, o recorde não. Vamos ao céu, o sol chega, eu quero ser você, o sol chega e o mundo voorja diem haar, a gente derramar de novo, a gente von da nossa faróms. Não importa o que sou que eu disse Que eu não sei por quem eu disse Que não foi legal, passou Não tem mais, não tem explicação Não temos lá pra lá, meu e você Morando juntos, nossa história, nossa relação Mas tive que entender Que o tempo me perdiu E não importa quanto tempo esse tempo O mundo doce, morre e depois De noite, sol E quando o sol chegar Eu quero te enlouar Quero sentir o suor E quando o sol chegar E o mundo for trabalhar A gente deita de novo A gente volta se amando Não importa o que sou que eu disse O que é que eu disse O que é que eu disse E eu disse Que eu disse Eu agradeço que eu te amo demais Que somos queridos mais Que nem tem que lá É tudo, tudo que o seu coração Estrela na paixão Vou te dar meu amor Mais uma vez que eu te ensino Oh, amei do mar Eu agradeço que eu te amo demais Onde eu quero ir Onde eu quero estar Ver a fantasia Que eu realizo Onde eu quero estar Onde eu quero estar Onde eu quero estar Onde eu quero estar Já está Ying halo É tudo, 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 tudo Como eu É tudo, tudo, tudo É tudo, tudo, tudo Eu agradeço que tu tá Ver a fantasia Onde eu quero estar E te amo Eu quero estar Onde eu quero estar Eu estimatei Que morrer do caro Consulte o seu coração Eu agradeço Você está conversando? Obrigado.